e há uns 10 dias atrás pessoal tava plantando aqui eu postei um vídeo plantando o coentro cheiro que é o coentro e a cebolinha que se chama cheiro verde né aí aqui em cima nessa área aqui em cima aqui em casa vamos ver se eles já nasceram ontem eu não tava não são Sebastião fui ontem para São Sebastião esqueci de pedir o menino para molhar mas como aqui não deve tava chovendo certeza tá molhadinho vamos ver lá se já nasceram vamos subir aqui na escada Eita ó os coentros nasceu tudo ó e tá molhadinho ainda da chuva tá vendo os coentros nasceu tudo pessoal quando vocês não tem onde plantar tem que plantar assim numa vazia num vaso de planta num gelo de planta tá vendo agora a cebolinha que eu plantei aqui no meio não nasceu essas sementes você compra no mercado não nasceu não tá vendo aqui é o matinho esse matinho aqui como tá no meio das plantas chama-se praga né tá vendo os coentinhos pessoal